Orlando, é com você, cara. Qual é o seu próximo projeto? Dia 7, 8 e 9. Meu nome é Orlando Ribeiro. Faço parte da família de terra. Dia 7, 8 e 9 de julho, vamos estar fazendo um curso presencial de empreendedorismo regenerativo, Chico. Traduz para o povo o que é isso? Empreendedorismo regenerativo. É o seguinte, ó. Essa aqui é a folha do bambu. É a pseudofolha que cai. De aqui nós podemos fazer algum processo de plastificação e criar telhas, por exemplo. Nós podemos extrair o óleo essencial do bambu, nós podemos cortar e fazer casas, nós podemos fazer telhas, carvão, biochar, muitas coisas. Esse curso de três dias eu vou estar passando 25 empreendimentos rurais para as pessoas jovens que estão vindo da cidade para o campo encontrarem um nicho por onde começar. Porque economia no campo é muito importante. Então você vai dar 25 possibilidades para a pessoa ganhar o seu pão de cada dia. Isso, empresas rurais. Possível na roça. Correto. Mas no Brasil inteiro? No Brasil inteiro e no mundo. Ah, é? É. Mas e qual o recurso que tem em todo lugar do mundo, por exemplo? Criatividade, que é o que eu vou ensinar. É. Eu vou ensinar as pessoas a terem criatividade. Porque onde uns veem problema, outros veem soluções. E eu tenho trabalhado durante esses 15 anos procurando soluções aos problemas do campo, da zona rural. Então dia 7, 8 e 9 de julho, vamos estar fazendo um curso de empreendedorismo regenerativo. Como ganhar dinheiro na roça. Com bioconstrução, permacultura, cosméticos, artes, etc. Comida? Comida. Comida? Muita. Não pode faltar. Não, eu não ia esquecer comida. Não. Eu sempre recorro à comida quando eu não sei o que eu vou fazer. Correto. E tudo isso daqui vai estar conformado para a gente conformar, para a gente fazer um grupo maior associativista. Para a gente aprender a trabalhar em equipe. Então esse curso, a finalidade é conformar uma pequena associação onde as pessoas já vão poder sair fazendo o que a gente falou no curso. Bom, o curso é agora, em julho, que dia? 7, 8 e 9? 7, 8 e 9 de julho aqui em Monteiro Lobato. Em 2023. Em 2023. Vocês vão escrever no link tri da nossa bio, da família de terra, no Instagram, para pedir mais informação. Esse era um curso inédito e único. Porque eu vou estar voltando para a Bahia agora. E devido a alta demanda que nós temos de cursos, capacitações, eu vou ficar mais uns dias só para fazer esse curso aqui. Legal. Então, mas você sabe custo já? Porque condições, alojamento, alimentação. Vai ser em camping. O custo vai ser 500 reais. A pessoa tem que trazer a barraca. Tem que trazer a barraca. E parte do dinheiro do curso será reinvestido no próprio curso. Nós vamos tentar fazer um negócio do negócio que nós falamos. Ah, um negócio dentro do negócio. Já na prática, né? Ousado. Ousadíssimo. Porque assim, nós queremos ver as possibilidades que a sociedade civil tem para resolver problemas pontuais. Com dinheiro, capital e semente. Então, um dinheiro que vai ser reinvestido em nós mesmos. Legal. Tá bom? Beleza? Essa é a ideia. O link está aqui embaixo na descrição. 7, 8 e 9 de julho. Escreva Família de Terra no Instagram ou familiaterra.com. Belezinha. Então vamos correr, gente, porque o progresso está chegando ali. E a gente tem que correr. Temos que correr e ver como utilizar essas ferramentas ao nosso favor. Beleza? Vamos nessa! Beleza! Woo! Beleza! Beleza! Tchau, tchau.